Música Já estamos de volta e agora com o nosso quadro Papo Rural. A gente sempre procura trazer um assunto em pauta no agronegócio. E hoje o nosso assunto é recuperação judicial no agronegócio. Por isso nós convidamos o advogado especialista no agronegócio, Leandro Amaral, Bom dia, obrigada pela participação, doutor. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos que estão acompanhando o Agro Sucesso. Um prazer estar aqui e poder trazer informações importantes para o produtor rural. A gente que agradece. E a gente já começa falando aí recentemente, novamente esse assunto veio em pauta por conta de uma grande empresa que pediu recuperação judicial. Eu queria saber do senhor que está aí no setor, que atende vários clientes, como está a real situação do produtor rural? Aumentou o número de casos, de pedidos de recuperação judicial? Não, Paula, eu digo assim sempre que é a pior crise que o agronegócio está passando na história. E começou com, lá na ponta da cadeia do agro, produtor rural. Esse produtor rural, a gente, todo mundo já sabe, é notório, que passou por algumas dificuldades, vem passando e não está conseguindo honrar os seus compromissos, a sua grande maioria. E é óbvio que, como numa cadeia, alguém vai sentir. E aí vem a segunda onda da crise, que são as revendas. O produtor não conseguiu pagar as revendas, não conseguiu renegociar. E algumas revendas, a gente já tem informações de fechar as portas, principalmente no Mato Grosso. Pequenas revendas já fecharam as portas. Médias estão em dificuldade. E produtores rurais continuam ainda tentando renegociar, só que as renegociações ficaram mais duras. Estão pedindo a recuperação judicial também. E agora, nessa segunda onda da crise, as revendas começaram a pedir a recuperação judicial. E a gente teve o caso aí no Otor, da AgroGalax, que fez um pedido no mês passado, se não me engano. Não pegou muita gente surpresa, porque já era esperado os movimentos que ela vinha fazendo. E a grande dúvida hoje é, produtor rural, que tem uma relação comercial com uma AgroGalax, ou com uma revenda que está em recuperação, o que ele pode fazer? Quais são os riscos? E também, o que o produtor rural hoje, diante desse cenário, dessa ameaça de outras revendas entrarem com o pedido de recuperação judicial, pode fazer para não ter dor de cabeça lá na frente? E o que o produtor pode fazer? Porque a gente falou isso no semestre passado, e agora veio à tona mais esse assunto novamente. Diante do atual cenário, o senhor acha aí, é uma safra incerta, por questões climáticas, preços, o senhor acha que a tendência é ficar ainda pior daqui para frente? Na minha concepção, eu entendo que a crise só está começando. Isso aqui não é para alarmar, mas é para, na verdade, deixar todos alertas. Teremos que mudar o conceito de gerir o negócio rural do produtor. O mundo já vem fazendo isso. E também, no aspecto do produtor rural, ele vai ter que mudar a sua forma de se relacionar na hora de adquirir os insumos. Eu digo aqui, muitos produtores fizeram o negócio agora com a AgroGalaxi e estão assim, será que eu vou receber? Teve gente que não recebeu os insumos, pagou até a vista. E teve outros que fez o barter, fez a compra, assinou lá o pedido, emitiu uma CPR para pagar na safra agora 24, 25, recebeu o produto, só que está com dúvida, porque endossaram a CPR para uma indústria. A AgroGalaxi fez e passou o crédito dela para outra empresa. Como que ele vai fazer? Ele vai ter que pagar para a AgroGalaxi, vai ter que pagar para essa empresa? Então, a minha orientação é que aquele produtor que fez o barter recebeu o insumo e está pendente agora para fazer o pagamento e sabe, anuiu no endosso para transferir a CPR para um terceiro, na hora que for fazer o pagamento, procurar um advogado da sua confiança, para ele poder se cercar de segurança na hora de pagar. Porque se ele paga a AgroGalaxi... Ainda vai ficar no prejuízo lá. Exato, porque se ele paga a AgroGalaxi e a AgroGalaxi não consegue honrar com a empresa, ele vai ter dor de cabeça. Porque antes dava tudo certo, mas agora como uma empresa dessa, em recuperação, o risco é muito grande, ela não conseguir cumprir. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Outras sugestões aqui, Ana Paula, que a gente passa para o produtor, e agora é para prevenir, não é aquele que já está no olho do furacão, na hora que for escolher uma revenda para poder fazer as compras do insumo, procurar saber como é que está a saúde financeira dessa revenda. Ah, que jeito que a gente vai saber isso, né? Tem como, né? Tem como? Tem. Ah, sinais. Você pede um advogado para fazer uma busca no site do tribunal de justiça, que se lá tiver alguma ação já... Não disse já, pode... Ou seja, opa, peraí, eu não vou comprar aqui não, porque há um risco grande. Outra sugestão que a gente vem dando para os clientes, para os produtores que nos procuram, é fazer a compra dos insumos através de grupos de compras coletivos. Por quê? Porque o produtor, junto com os demais produtores, por intermédio desse grupo de compra, ele faz a compra diretamente com a indústria, com um fornecedor que tem um poderio econômico muito maior que uma revenda. Isso aí até mais em conta, né? Sim, e você acaba eliminando um risco, porque um fornecedor desse de grande potencial, o risco dele entrar em recuperação judicial é infinitamente menor. Então, você, através do grupo de compra, você acaba eliminando um risco de comprar de uma revenda, essa revenda, pedir recuperação, e ela não conseguir cumprir o seu compromisso. Então, infelizmente, num cenário em que o produtor já vem com dificuldades, assumindo riscos, ele vai ter que agora ter mais essa dor de cabeça, mais atenção para poder fazer negócio sem ter dor de cabeça lá na frente. E aí eu digo, até tem um artigo agora que saiu do doutor Augusto Cury, falando que o produtor, ele está com... Dados alarmantes, eu vi. Isso, a doença mental... Depressão. Depressão, ansiedade. Enquanto, alguns ficam com a narrativa de que o produtor está aí no bem bom, né? Esbanjando dinheiro, né? Que não é a realidade de quem vivencia, né? Que é o malfeitor do meio ambiente, a realidade é completamente diferente, né? Então, isso fica aqui de alerta, né? Eu assisti esse vídeo e realmente me chamou bastante a atenção, inclusive, vai ser assunto no nosso quadro. Na próxima semana, viu, doutor, a gente vai trazer uma psicóloga aí voltada para o agronegócio, porque realmente são dados alarmantes. Eu fiquei realmente até preocupada. É despreocupar e, assim, deixar muito claro para o produtor, para o pai de família, para os familiares ali, né? Que está em dificuldade. Tem como sair, né? Na situação, né, doutor? Tem como sair, tem como sair de forma honrosa, né? Cumprindo as obrigações. E tentar resolver da melhor forma possível. A gente falou aqui de grandes empresas que pediram recuperação judicial, mas os pequenos produtores também, muitos não estão conseguindo honrar com os compromissos, né, doutor? Exato, Ana Paula. O que a gente percebe, eu cheguei a dar uma entrevista para você no início do ano, sobre o aumento significativo de recuperações judiciais. Principalmente em Goiás, né? Isso, em Goiás. E na época, eu já dizia que iria aumentar, porque a crise, ela só tinha começado. E, de fato, aumentou. E não vai parar. E não vai parar mesmo. Por quê? O produtor rural, ele teve um momento ali com um valor da comodidade muito alto, em razão da pós-pandemia, o preço deteriorou, caiu demais, muitos produtores fizeram investimentos. Foi uma cadeia, né? Porque aí veio a pandemia, veio a política, a questão econômica. E aí veio a questão econômica. E aí teve um clima, safra. Tudo de ruim que podia acontecer na operação do produtor, aconteceu de uma vez. Então... E ainda está acontecendo. Exato. E aí teve muito produtor que falou, não, vai dar certo lá na frente, vai dar certo. E aí não procurou. Foi arriscando, né? Foi arriscando. E aí a situação piorou e agora estão buscando ajuda. Então esse aumento de recuperação judicial vai acontecer. Infelizmente é muito ruim. Só que a gente fala que é uma escolha de Sofia. Qualquer coisa que você escolher é ruim. Ele deixar de fazer algo é ruim para ele, porque aí perde patrimônio, perde o nome, perde tudo. Ou ele procurar uma ferramenta legal, que é a recuperação judicial. Não é indicada para todos os casos. Isso que eu ia te perguntar, doutor, para quem é indicado a recuperação judicial? Essa é a pergunta de milhões. Por isso que é importante ter o apoio à consultoria de quem entende, né? Exato. E precisa ter o apoio de uma consultoria de quem entende com responsabilidade. Porque tem muitas que estão vendendo a recuperação judicial como uma receitinha de bolo, para todo mundo, como um remédio milagroso. E a gente sabe que não é tão fácil assim. E não é tão fácil. É burocrático. Todas as ações judiciais que estão em tramitação contra o produtor devedor, elas ficam suspensas. Não se pode tirar nada que é considerado essencial para ele rodar a atividade durante esse período. Então ele pode continuar trabalhando. Aumentando conta no banco sem bloqueios, não vai haver bloqueios de grãos lá na hora da colheita, né? De maquinários, porque são bens essenciais para continuar a operação. Para continuar o trabalho. O juiz entende isso, né? Isso. E aí o que acontece? Durante esse período também, o produtor que entrou com o pedido de recuperação judicial, ele precisa apresentar um plano de pagamento para os seus credores. Aí tem uma empresa de consultoria que trabalha em conjunto com um escritório de advocacia especializado. Para fazer esse plano. Para ser apresentado dentro da recuperação. E lá na frente... Vai ser aprovado ou não? Isso. Ser feita uma assembleia para esses credores avaliarem esse plano para ser aprovado ou não. Então, geralmente, geralmente, isso acontece... A gente falou de 180 dias, mas vai mais que isso. Aí vai quase um ano. Então ele pode ser prorrogado esse período de 180 dias por mais 180. Caramba, não é bem... É, e aí você me falou há quanto tempo. Vai geralmente um ano, um ano e meio para se chegar na aprovação do plano ou não. E aí depois o produtor tem que ir cumprindo esse plano. Honrar os compromissos. Honrar os compromissos. Bacana. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, o senhor que é aqui da região, eu queria saber, tem o escritório aqui e já está aí. Como que está a questão aí? Vocês têm atendido muitos produtores nesse quesito de recuperação judicial? Como que está a nossa realidade da região? A região, a nossa região aqui, a gente vem sendo bastante demandado. Depois da safra, 23, 24, como eu falei, muitos produtores ficaram aguardando, falaram, não, vai dar uma melhorada, deixa eu ver. Tentou resolver sozinho, só que agora a coisa complicou bastante, mas bastante mesmo. Então a gente vem sendo bem demandado e a gente atua, como eu falei, com muita responsabilidade, porque tem muitos casos que não são casos de recuperação. A gente orienta a fazer uma reestruturação, que é uma questão menos estressada, mas a região aqui, ela tem muitos produtores que estão com problema de endividamento. Muito mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, tenho certeza aí que pode ser dúvida de muita gente, de muitos produtores, profissionais que estão na área. Eu espero que o senhor volte aqui para a gente falar de coisa boa, né? Receber que recuperação disso é para o produtor nesse momento que está passando, é uma coisa boa, é uma luz no fim do túnel, mas para a gente falar de outros assuntos também voltados aí para o agronegócio. Nossas porteiras estão sempre abertas, viu? Eu que agradeço e deixo a mensagem aqui para o produtor rural, né? Que tem saída para tudo, momentos de crise, todo mundo passa, a diferença é como saber lidar com ela. Isso mesmo. Esse foi mais um Papo Rural aqui no Agro Sucesso deste domingo. Última pausa aqui no Agro Sucesso e na volta. Tem uma reportagem bem bacana, eu já te convido para você assistir, continuar aqui comigo. Eu vou te mostrar que o agronegócio pode ser assunto nas escolas de uma forma divertida. Daqui a pouquinho, aguenta aí!